Olá meu caro amigo, parece que temos uma introdução nova Para aqueles que não sabem, isso aqui é um reposte ou um corte da sua Isso aqui é apenas um corte do especial de Madness D Que já passou desde dia 22 meu caro amigo, pois estamos no dia 27, 8, 8, 28 Oh my god Então se inscreve aí, caso você tenha preguiça de ver o vídeo que tem 44 minutos Mas para ver rentar e você ver o tempo, o que eu sei? Eu sei né, eu sei Mas espera aí, mas essa coisa é boa que eu estou ganhando muito dinheiro mesmo É verdade, então, eu vou repostar, eu vou fazer isso à vontade Eu sei que você vai rentar Por razões confidenciais da sua segurança, meios de transporte são restritos A única maneira de se infiltrar é pelos dutos ou da interferência no teletransporte Liberte o inferno deles Parece mais uma encomenda chegou Hora de até transportar aqui, vamos ver E tudo pronto Já estão prontas Tudo pronto Hora de começar Vamos ver Vamos ver Minhas costas Parece que acabou Que porra é essa? Mas um encomenda? Mas... Os... Mas... Tá bom então Não Que porra Que porra Isso não devia tá... Mas... 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 Mas já acabou Não devia ter mais... Cargas Isso... Será que eu... Pressiono? Mas... As cargas já... Foda-se vai Hum... Bem... Parece que meu plano funcionou Não foi? Até que essa tecnologia nova não é coisa ruim Não acha, meus caros amigos? Opa... Que... 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 Mas... Que... Que... Vai se fuder aí Menor Vai... Vem a pegar aqui as armas Menor Menor Aqui ó Corta Ame Corte Ame Ame Pouxe ganha Porra Porra Chupa Caralho Opa Olá Eu sabia que eu sou do maticis Menor Aí fudeu Eu já assisti mais Foda não, não adianta não Você tá me assustado, caralho Você tá me assustado, caralho Sai a cara, sai aqui Você tá me assustado, caralho Põe Bem desfiado no Bilal E agora? Porra é assim Tá aqui o parê Agora fudeu É, chamando reforço Repita, chamando reforço Ah, mas vai ficar assim não Eu sou filho da puta Não vai chamar a arma Sem eu saber não Seu f*** Deita aqui, seu f*** Porra aí, seu f*** Merda Cheguei aqui, quem for que me chamou Merda, a merda porra Ai caralho caralho Merda merda, segura ai essa porra então Cê da puta Até que da pra ser a porra É a hora de fugir, foda-se eu vou fugir Ai caralho, porra, foda-se da merda Porra E ai vadia Foda ai ó Opa E ai né ó Puta Toma E agora essa vez E porra E ai porra Toma Cheguei aqui ó Tom, Tom, Tom Ua aqui ó Porra essa porra Ai caralho Porra 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 Acabamos E ai porra Toma E ai porra Toma E ai porra Toma ai seu porra Eita porra Ai porra porra Que grana Flash grenade Oi caralho Oi caralho Oh porra Oh porra Beleza Parece que ai fugiu Merda Ei mano Acho que ele subiu ali viu Sim, ele subiu Simbora, vamo lá Beleza, vamo lá Tô indo ai Chega ai Chega ai Chega ai Chega ai essa porra Ahn É, toma aqui a cadeira na sua cabeça Ai porra Vem aqui ó Toma Tome Tem elas Tem um Tem um Caralho Eita Toma Qua La Toma Tá Demons Eita Tem um Hum Fasta Demais não Bem É Mais ou menos Porra P 10ª rio eita aqui se puxa de 1 bate aqui vinho segura a minha cara se fudei meu se fudei meu se fudei meu eu estou bem o o o o o olha na cabeça aqui o o Porra! Filha da puta! E aí, segura! Sai de cima de mim! Agora é minha vez! Toma! Toma isso! Toma isso! Toma! 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 Hoje a gente vai fumar um cigarete, parceiro! Cigarete! Não sei se disseram assim! Ô porra! Toma! Toma! Ô gente! Toma aqui, ó! Toma isso aqui! Que é doberto! Posso fuder, porra! Toma! Vai se... Porra! Vou ter que ligar pro cara de novo, véi! Cara da janela! 3063... 4604... Caraca! Levante! 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 Porra! Ah! 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 Caralho! Ah! Ahn! Ai! Ai, gente! Oh que eu achei! Puta merda! Ai, merda! Ai, filha da puta! Toma aí a tua espadinha, no boy! Valeu ai pra espada, meu parceiro! Eu vou brincar mesmo! Ai, filha da puta! Oi! Toma! A cabeça é sua, né? Ué, eu sou viva da p***! Os animais, muleque! Vamos ir pra mim! Me segue, me segue! Uh, olha a minha, vai! Eu do uma uninha, tico de um lugar pra ele, ó! Eeeeeu! Um jovem de garanha né? Também de garanha. Aqui no Manu, um traste que tá lá! Cadê o garaco? Aqui tá você, ô! Perda, cara! Eu sou um garaco! Êêêêêêêê! 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 Tomou, meu! Eita porra! Que viado! Eita porra! Eita porra! Pé de caboclo! Segura o cara ai meu! Pera, pera, pera! Destrava! Obrigado! Vem aqui! Vem aqui! Epa! Vem aqui! Deixa eu carregar! Frex! Frex! Vem aqui! Fica da puta! Ué! Ué! Vem aqui! Ai gente! É assim que vai brincar? Beleza! Vamo brincar então com a minha espaconha! Ai gente! Podem vir! Tá com o pai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem! 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 Isso não é! Vem aqui na puta! Vem aqui! Agora! Porra aqui! Opa, agora eu vou aqui Vem, 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 vem gado Vem gado, vem gado E agora Eu sou o sonor do Super Mario Beleza Olá, Ranked Thief Me parece que você está em choque Ele pode estar em todo lugar, véi Ah sim, por isso que está Ah, tá Agora eu estou cheat, menino Acabou meu conteúdo fácil, véi Que merda, véi Vou ter que fazer vídeo agora Ah